Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal, pessoal. Nesse vídeo quero apresentar pra vocês o Air Cooler da Be Quiet, é um modelo aqui Pure Rock 2, né? FX aqui então pra vocês. É um Air Cooler interessante, tem um design bem bonito e já diz na caixa direto que consegue segurar até 150 watts do TDP do processador. Então assim, já tem uma referência pra que vocês possam estar adquirindo esse Air Cooler, né? Pra poder restriar o processador de vocês. Se eu encontrar esse cara aqui pra comprar, eu deixo o link dele na nossa descrição do vídeo. Se vocês comprarem ele ou qualquer produto pelos nossos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá? Turma, vamos lá então, vamos fazer um unboxing desse cara aqui. Depois, no futuro, deixa eu pensar que tipo de computador seria interessante a gente montar aqui. Alguma coisa que esquentasse um pouquinho, né? Exatamente esses 150 watts. Quem sabe um Ryzen 5700X pode ser uma boa pedida, é o que muita gente tem nesse caso também. Hoje em dia também é o X3D, né? Bom, vamos lá. Câmera de detalhes pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui então essa parte da embalagem. Aqui em cima já tá aparecendo, né? As heatpipes desse Air Cooler. Aqui pelo visto são quatro heatpipes, então ele é um Air Cooler que tem apenas essas quatro heatpipes e mesmo assim consegue segurar os seus 150 watts. Deixa eu só tirar a torrezinha aqui, bem bonito, né? Deixa eu só ver se a caixa ajuda um pouco mais. Ah, isso aqui teria que levantar do mesmo jeito. Pulou um isopor por ali. Hum, interessante. Eu vou mostrar isso pra vocês porque a pasta térmica, turma, ela já vem pré-aplicada e ele tem uma proteção aqui, né? Pra que você não toque na pasta térmica e não tire isso aí. Eu vou só tirar pra mostrar, mas olha só que interessante, né? Já vem com uma pasta térmica pré-aplicada. Eu vou tentar procurar na caixa as informações dessa pasta térmica pra ver se fala condutividade. Geralmente, turma, quando eu vou montar um Air Cooler ou mesmo um Water Cooler, eu tiro a pasta original ou eu nem uso. Quando vem com aquela seringa ou coisa desse tipo e acaba aplicando uma pasta térmica de alto desempenho. Porque a gente não sabe, né, quantos watts de condutividade térmica tem essa pasta térmica. E geralmente as que vem, né, com os Cooler e Air Cooler, Water Cooler e tudo mais, são ali entre 6 e 8 watts. Eu não lembro de nenhum aí que vem com uma pasta térmica muito superior a isso aí não, tá? Vamos olhar o design dele bem de pertinho. Eu achei bem bonito, bem elegante aqui o produto. Olha só como é que ele é construído, né? Tem essa chapa aqui em cima. Deixa eu ver, parece que não está focando direito pra vocês. Deixa eu ver se... Aê, agora focou melhor. Me desfocou pra poder focar pra vocês aqui então. Então tem essa chapinha, né, tem esses acabamentos em parafuso bem bonito. Ele não é um preto black piano, é um preto escovado muito bonito, tá? Ah, a parte lateral, que interessante aqui. A parte das aletas e do acabamento também. A parte inferior vocês viram, né, são esses heat pipes, esses que seriam os tubos de calor, né? Ele é cobre, porém está pintado com essa pintura eletrostática preta, tá, turma? Então, importante lembrar isso aí também. Ele não é muito largo, então não deve ter problemas aí com encostar nas memórias de perfil alto e tudo mais. Deixa eu só ver agora junto com vocês quais são os acessórios que acompanham a caixa. É claro que tem a ventoinha. E vamos entender juntos aqui essa questão da ventoinha. Legal, já tem um ponto positivo aqui. Porque ela tem o cabo 4 pinos PWM convencional e também tem um outro cabo separado de ARGB, da parte de iluminação. Porque ela tem esse aro aqui, ó, esse aro em acrílico que acende todos os efeitos de luz aí do RGB endereçável. Por que eu disse que é legal? Porque você não precisa de nada especial para ligar essa ventoinha. Você pode usar o conector normal do CPU Fan, não é uma controladora proprietária. E ao mesmo tempo ligar aqui, então, os efeitos de luz com o RGB na placa-mãe, o controlador do gabinete, da maneira como você achar melhor. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada na caixa para ver se a gente tem pelo menos as informações, tanto do CFM dessa ventoinha, conforme eu falei, da pasta térmica também, da parte de condutividade. Deixa eu ver o restante dos acessórios. Lembrando aí, é claro que esse Aircooler é compatível com basicamente os sockets principais que nós usamos. A M4, a M5, ele já é 1.200, ele já é 1.700 e por aí vai indo. Tem uma caixinha aqui com seus acessórios. Vamos tirando aqui agora, na embalagem. Tem bastante coisa, né? Ah, olha só. Ele vem só com uma ventoinha. Tem os grampos aqui para você fixar apenas uma ventoinha. Mas ele vem com dois grampos adicionais. Caso você queira comprar outra ventoinha igual ou queira substituir essa ventoinha por duas ventoinhas iguais e fazer o push and pull, né? O que é o push and pull? Normalmente a gente vai instalar um Aircooler e a visão que vocês têm seria essa. Então, no caso, nós temos aqui uma ventoinha empurrando o ar para a parte aqui do Aircooler e teria outra para tirar esse ar mais para fora de uma melhor maneira ainda, tá? Então, você puxa o ar e você empurra esse ar para fora. Melhora um pouco a eficiência. Melhora um pouquinho a eficiência, né? Então, isso seria o push and pull. Muitas pessoas acabam querendo fazer isso daí e já vem com os grampinhos para que você possa fazer. Se por acaso você quiser fazer, ou você vai comprar outra ventoinha 100% igual a essa para que tenha o mesmo fluxo de ar, o mesmo CFM nas especificações, ou você compra outras duas iguais e coloca aqui. Lembrando que, assim, esse grampinho, ele tem aqui a furação de tamanho normal da ventoinha aqui, qualquer ventoinha de 120 milímetros. Então, assim, não tem problema você pegar uma ventoinha diferente porque você consegue usar normalmente aqui esses grampinhos para poder fazer a fixação da ventoinha. Na caixinha de acessórios tem todos os suportes, né? Nossa, eu acho que a Be Quiet, ela foi aqui até... Olha só que interessante, tá? Eu vou mostrar isso aqui. Nós estamos no período de transição da Intel, do LGA, né? O socket LGA 1700 para LGA 1851. E a Be Quiet já vem aqui, ó. Intel, deixa eu ver se eu consigo focar isso aqui. Agora vai. Intel LGA 17xx, né? E 18xx, ou seja, eles já estão contando e mandando suporte para o novo socket da Intel LGA 1851, que na verdade deve manter, né, os mesmos espaços, né, as mesmas medidas do LGA 1700. É o que diz a internet, né? Enfim, interessante, gostei disso daí, tá? Tem todos aqui os acessórios para que vocês possam fazer essa montagem. Tem o manual e exatamente isso que eu quero ver com vocês agora aqui com este manual são essa parte das especificações. Aqui não tem mais nada, tá? Seria basicamente isso. Eu quero ver a CFM de ventoinha, deve ter na caixa também, vou dar uma olhada, mas quem sabe tem alguma coisa no manual. Vamos ver na caixa primeiro. Vamos ver aqui. Lifespan? Não. Cadê o CFMzinho? Ele não fala? Caraca, ele não fala, hein, turma. Não fala não, hein. Não fala qual que é o CFM, não. Deixa eu só confirmar isso aqui. Não, realmente não fala nada. Tá bom? Não fala também a questão da pasta térmica. Realmente não fala. Vamos ver se a gente consegue essas... Acho que isso aqui é só o manual de instalação, viu? Bom, depois eu vou tentar pegar o CFM dessa ventoinha e colocar para vocês. Porque assim, se você quiser o push and pull, certo é usar duas ventoinhas iguais. Mas se você não fizer isso e colocar ventoinhas muito diferentes, fica um pouco complicado. Ventoinhas diferentes no push and pull não é uma boa, né? Uma pode restringir a outra pela diferença do CFM. O que é o CFM? É a capacidade dela de gerar o fluxo de ar. Então assim, se vocês forem montar, o conselho é sempre duas ventoinhas iguais. Mas por que eu preciso encontrar essa informação do CFM da ventoinha? Porque caso você venha comprar duas, compra no mínimo com o mesmo CFM do que já... Da ventoinha que já veio aí com o air cooler, né? Se você comprar duas com o CFM inferior, pode ser que a diferença nem seja tão grande assim, né? Então é interessante comprar ou igual ou maior o CFM para que você consiga ter ainda uma eficiência melhor. E ele tem aqui, né? Esse design bem bonito, esse acabamento preto eletrostático aqui, um preto escovado, né? Em outras partes dele. E vamos ver então como é que vai ser. Ele tem, turma, conforme vocês podem ver, uma pequena curvatura aqui nos canos, né? Nos heatpipes. Por quê? Para se distanciar da memória, né? Então você coloca a ventoinha aqui e a ventoinha fica próxima do primeiro slot, não seria a primeira memória RAM que você vai colocar na sua placa-mãe. Então esse desvio aqui, né? Esse jeito aqui que eles encontraram, que muitas empresas de air cooler fazem isso, é para que não toque nas memórias. É por isso que está torto. Mas não, foi feito propositalmente para que quando você venha aqui com a ventoinha e faça aqui a instalação na sua placa-mãe, a primeira memória deve começar mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar isso com apenas uma das mãos. A primeira memória deve começar mais ou menos aqui. Então por mais que ela tenha perfil alto, não vai ter problema. Apesar de que, né? Normalmente, a gente utiliza duas memórias e elas são nos slots 2 e 4. Mas se você tiver os quatro slots preenchidos, essa informação é interessante para você. Porque no slot 2 ele fica bem longe da ventoinha, mas no slot 1 ele vai ficar bem pertinho. Eu vou ver se eu monto para vocês depois esse cara aqui em algum dos nossos computadores para que a gente possa fazer um teste, quem sabe, em um Ryzen 8600G, 8700G, para ver se ele consegue segurar o rojão, né? Vamos ver o que acontece. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para os seus amigos que querem conhecer esse air cooler aqui da Bequise, o Pure Rock. E a gente se vê, turma, numa próxima. Um grande abraço, até mais.